Ao vivo, Jânio, grupo show, ao vivo, né? Júlio do Arame, gravações Legal Música Oh, 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 yeah CD's na mesa de som com o Bertinho Preço 5 reais, tá bom? Daqui a pouquinho tem show com a super banda destaque Vamos lá! Música Em nome de Bertinho Profissões Jânio passou ao vivo Flashback Flashback E make me day, make me jump, bring me down That I'm fake, make me move, black, come you Música Flashback 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 Opa, é a comidinha dos amigos, né? Em nome de Bertinho Profissões Alô, Júlio do Arame Moral, gravando tudo aí Forró na granja Música E dá pra todo mundo Ela saiu com a geral E dentro do motel Ela só derruba pau Ela ficou comigo Ela também ficou contigo Namorou seu irmão E trai com seu primo E dá pra todo mundo Ela saiu com a geral E dentro do motel Ela só derruba pau Ela ficou comigo Ela também ficou contigo Namorou seu irmão E trai com seu primo E sai comigo E sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo E sai contigo Ah, ah, ah E sai comigo E sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo E sai contigo Pega no sábio Eu durmo Sai comigo E sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo E sai contigo Pega no sábio Eu durmo Sai comigo E sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo e sai contigo, pega no sábio e é o domingo Legal, é Jean e Banda Show, ao vivo É sim, brevemente no forró da granja em Serabiri, todo mundo convidar É tio Produções E dá pra todo mundo, ela saiu com a geral E dentro do motel, ela só derruba pau Ela ficou comigo, ela também ficou contigo Namorou seu irmão, e tá aí com seu primo E dá pra todo mundo, ela saiu com a geral E dentro do motel, ela só derruba pau Ela ficou comigo, ela também ficou contigo Namorou seu irmão, e tá aí com seu primo Ela sai comigo, ela sai contigo É comidinha dos amigos, sai comigo e sai contigo Pega no sábio e é o domingo Sai comigo e sai contigo Comidinha dos amigos, sai comigo e sai contigo Pega no sábio e é o domingo Sai comigo e sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo e sai contigo Pega no sábio e é o domingo Sai comigo e sai contigo É comidinha dos amigos Sai comigo e sai contigo Pega no sábio e é o domingo É Jean e Banda Show, ao vivo Número de contato é 88352886 Você fala com Betinho Produções E 88954961 Júnior do Arame Gravações Em nome de Betinho Produções Eu cheguei e comecei a dançar Vi a galera com o Brasil no ar Fiquei fazendo o povo todo dançar Eu vi aquela menina passar Um corpinho pra se apaixonar Joguei no gelo pra ela me olhar Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 vai Joga um gelinho Vai, vai, eu quero um carinho Vai, vai, eu quero um amor Eu, eu disse vai, 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 vai Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Dia 4, ela na cigarreira do perdão Ao vivo Eu cheguei e comecei a dançar Vi a galera com o Brasil no ar Fiquei fazendo o povo todo dançar Eu vi aquela menina passar Com um corpinho pra se apaixonar Joguei no gelo pra ela me olhar Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 joga um gelinho Vai, vai, eu quero um carinho Vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 joga um gelinho Vai, 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 eu quero um carinho Vai, vai, eu quero um amor Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho Querem te agradar Falando palavra bonita Pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito De querer me amar É, eu vi ela dançando 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 Venha meu amor Não me deixe aqui Preciso de você Aqui perto de mim Vem agora Venha por favor Tô querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar E me fazer feliz como eu sempre quis És minha paixão Meu dia ensolarado Fica com você É como sonhar acordado É vir e ter E não ter O dia se passa Mas apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor És minha joia rara Meu pedacinho do céu Fica com você É como sonhar acordado É vir e ter E não ter Tudo a ver O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois de mansinho Quero ainda agradar Falando palavra bonita Pra me conquistar Só não achei desse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vendei mansinho Querendo agradar Falando palavras bonita Pra me conquistar Só não achei desse seu jeito De querer me amar Venha meu amor Não me deixe aqui Preciso de você Aqui perto de mim Vem agora Venha por favor Tô querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar E me fazer feliz como eu sempre quis É minha paixão Meu dia ensolarado Fica com você É como sonhar acordado É vir e ter E não ter O dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor És minha joia rara Meu pé Assim do céu Fica com você É como sonhar acordado É vir e ter E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vendei mansinho Querendo agradar Falando palavras bonita Pra me conquistar Só não achei desse seu jeito De querer me amar Um aula especial pessoal que faz a PH Guicho O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vendei mansinho Querendo agradar Falando palavras bonita Pra me conquistar Só não achei desse seu jeito De querer me amar Um aula especial pessoal que faz a PH Guicho E Alexandre também né Alô Altur Vamos lá Alô PH Guicho Alô Alexandre Alô Altur Vamos lá Júlio do Arame gravando tudo aí ao vivo É sim Não Eu não posso negar Que eu te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Eu não sabia Do tesouro que eu tinha Em minhas mãos Quando a gente tem Um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta e vai embora E deixa E deixa Que fica chorando Essa canção Vai especial Pra turma lá de Pairo Nordeste Alô Valdir Alô Josuel Beto Pato Alô Altair Moral Vamos lá Não Eu não posso negar Que eu também te amei Nos meus sonhos de amor Sei que fui o seu rei Eu não acreditava Em cada palavra Que você me dizia Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Que não há mais ninguém Que é rendo meu lugar Eu posso até voltar Posso até perdoar E tentar esquecer Quando a gente tem Um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém Que a gente ama Bate a porta Vai embora Quando a gente tem Um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém Que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa Que fica chorando CDs da venda Na mesa de som Com o Betinho Ao preço de cinco reais Tá bom? A hora do brega Ao rio Evite o boleto A urgência clara Ao rio Uma tarde tão linda De sol Ela me apareceu Com um sorriso Tão triste Olhar tão profundo Já sofriu Suas mãos Tão pequenas E friais Sua voz Tropeçava também Me falou Do infância De lágrima Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não sentiu Calor Por alguém Nem sequer Ouviu As palavras Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tantas coisas Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Essa música Especialmente A turma lá De bairro nordeste Alô Valdir João Joel Beto Pato E Aldair Todo mundo aí Curtindo ao ouvir Boa tarde Tão linda De sol Ela me apareceu Com um sorriso Tão triste Olhar tão profundo Já sofriu Suas mãos Tão pequenas E friais Sua voz Tropeçava também E falou De uma infância De lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não sentiu Calor Por alguém Nem sequer Ouviu A palavra Carinho Seu ninho Não existiu Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Alvi Alvi Em nome de Em nome de Betinho Façóis Gê vai deixar o Alvivo É o Alvivo É o Alvivo É o Alvivo É o Alvivo A vida A vida passa Eu telefono E você Já não me atende Mais Será que já Não temos tempo Nem coragem De dialogar Ainda ontem O Alvivo O Alvivo É o Alvivo Gê vai deixar o Alvivo Ao Alvivo A Hora do Brega A vida passa Eu telefono E você Já não me atende Mais Será que já Não temos tempo Nem coragem De dialogar Ainda ontem Pela praia Alguma coisa E lembrou você E viu a noite Namorado E se abraçando Eu estava só Vamos ter Outra vez Nós dois Vai Vai chover Vingos de amor Vamos ter Outra vez Nós dois Vai Vai chover Vingos de amor Ao vivo Vem aí Brevamente Forró na granja Na escena mirim Com o Jembra Show Ao vivo É sim Com o Jembra Show O Jembra Show O Jembra Show Alô Sulubi, pessoal do Sulubi aí presente, valeu, FM, especial pra turma aí da FM, né? Também o pessoal do Poço Branco, alô Cleber, alô Carlos, alô... Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz a merecer você, porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma solidão, quem diria que a meu lado, você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim... O meu coração já estava aposentado, tanta solidão, quem diria que a meu lado, tudo se transformou... Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim... Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz a merecer... Você que me faz cantar, assim... Você que me faz cantar, assim... Você que me faz cantar, assim... O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma solidão, tinha sido maltratado... Tudo se transformou, agora você chegou... Você que me faz cantar, assim... Você que me faz cantar, assim... Você que me faz cantar, assim... É, gente, banda show ao vivo no forró... Galera do Poço Branco aí, Aluclé, Alucá, Alucá, Alucleto... E Toma e Betinho, Pronto Sonhos... Bota, 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 bota... Bota, bota, bota... É, gente, banda show ao vivo... Em Toma e Betinho, Pronto Sonhos... Oito, oito, três, cinco, vinte e oito... Oito, seis, é... Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar... A dança da galera, todo mundo vai dançar... Quero ver tu swingar... A dança da galera, todo mundo vai... A macharada quer... Mulherada adora, quero ver tu balançando... Na dança do bota, bota... A macharada quer... Mulherada adora, quero ver tu balançar... Bota, 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 bota... Bota, 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 bota... Bota, bota, bota... Bota, bota, bota... Grava tudo ai, Júnior do Arame Moral... Gravação Oral de Bairro Nordeste... Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar A dança da galera, todo mundo vai Quero ver tu swingar, quero ver tu balançar A dança da galera, todo mundo vai Olha que a macharada quer Mulherada adora, quero ver tu balançar Olha que a macharada quer Mulherada adora, quero ver tu balançar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Alô, Seramirim, tamo chegando aí brevemente No forró, na granja, todo mundo convidado, né? É jeito, vai dar show, avivou! Você se acha gostosa, nisso eu concordo Em qualquer lugar, você quer tirar uma foto A sua descarregou, eu vou emprestar a minha Se liga em novinha, essa é a baixaria Ela bate na minha, ela bate na minha A sua descarregou, eu vou emprestar a minha Ela bate na minha, sua descarregou, eu vou emprestar a minha Ela bate na minha, sua descarregou, eu vou emprestar a minha Você se acha gostosa, nisso eu concordo Em qualquer lugar, você quer tirar uma foto A sua descarregou, eu vou emprestar a minha Se liga em novinha, essa é a baixaria Ela bate na minha, ela bate na minha Ela bate na minha, sua descarregou, eu vou emprestar a minha Ela bate na minha, sua descarregou, eu vou emprestar a minha Ela bate na minha, sua descarregou, eu vou emprestar a minha Você se acha gostosa, nisso eu concordo Em qualquer lugar, você quer tirar uma foto A sua descarregou, eu vou emprestar a minha Se liga em novinha, essa é a baixaria Ela bate na minha, ela bate na minha Sua descarregou, eu vou emprestar a minha Daqui a pouquinho tem show com a Super Banda Destaque Daqui a pouquinho Enquanto isso, gente, manda show Ao vivo É Vamos lá Alô, Paulo Henrique Gancho, PH que enche, né? Ih, Alexandre Garçom, olhe pelo espelho A dama do vermelho Que vai se levantar E note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação E hoje Eu choro de ciúme Do seu perfume Ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Que há em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Alvi Legal Vem aí pra virmente Forró na granja Lá em Seramirim Todo mundo convidado, né? Em nome de Betinho Prações e Eventos Júnior Arama e Gravações Gravando tudo Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje Eu choro de ciúmes Do seu perfume Ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Que há em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só fico com você Vem estou aqui Quero te abraçar Te dar o meu calor Dizer que ainda estou apaixonado por você Amor amo você Amor amo você Amor amo você Amor amo você Conta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Tomando um beijo gostoso Aqueles que me deixam quente Estou aqui pegando fogo Sendiado por você Teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor amo você 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 Tá bom Daqui a pouquinho Super pano destaque Daqui a pouquinho Júnior do Arame gravações Gravando tudo em ao vivo PH guixo Alô Alexandre Alô Alto Vamos lá Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Tomando um beijo gostoso Aqueles que me deixam quente Estou aqui pegando fogo Sendiado por você Teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor amo você Amor amo você Amor amo você Amor Vem, vem Vem, vem Quer curtir a vida Venha se divertir Salte o seu corpo Jeanzinho tá aqui Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo Balança vem pra cá Se você gosta de se divertir Pegue lá mais um copo E vem pra cá DJ vai se soltar no pancadão Hoje a noite pra você dançar Batida do funk e o tamborzão Vem galera pra cá Vem dançar vai Danada vem que vem É bola até o chão É quebra cojo Eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ Toca só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Vai Danada vem que vem É bola até o chão É quebra cojo Eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ Toca só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo Balança vem pra cá Se você gostar de se divertir Pegue lá mais um copo E vem pra cá DJ vai soltar no pancadão Hoje a noite pra você dançar Batida do funk e o tamborzão Venha curtir a vida Quer se divertir Salve o seu corpo O Geanzinho está aqui O nome dele é Júlio do Arame Gravações Gravando tudo aí Em nome de Bertinho Produções Gean e Banda Show Ao vivo Vai Danada vem que vem É bola até o chão É quebra cojo Eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ Toca só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Vai Danada vem que vem É bola até o chão É quebra cojo Eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ Toca só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Legal Vem aí Forró na granja Vai Ceramirim Com o Gean e Banda Show CDs na mesa de som aí Com o Bertinho Produções Tá bom Preço Cinco reais É Vai Danada vem que vem Te amo Tantão Assim Júnior do Arame Gravações Gravando tudo ao vivo Em nome de Betinho Prações Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E as cantadas que eu te dei Não sei Tava tremendo Calma Você foi até Mais ou menos Quando fui te beijar Beijei Quando te abracei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Liguei E você me perguntou Qual o tamanho Do nosso amor Te amo tantão, assim ó Te amo muito, te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Do tamanho do universo e um pouco mais Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E as cantadas que eu te dei Não sei Tava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar Beijei Quando te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar Liguei E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo um tantão Assim ó, te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim, 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 assim ó Te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim, 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 assim ó Te amo muito Te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito Te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Do tamanho do universo e um pouco mais Em nome de Betinho Produções Vai que cola, mamãe! Vamos lá! Vai que cola, vai que cola, vai que cola, a cicola Vai que cola, vai que cola, vai que cola, a cicola Aê, vem aí forró na granja, esse é a Miri, moral Conheço uma gatinha, um tremendo mulherão Ela é minha amiga, acho que eu sou seu amigão Sou louco por ela, mas não sei como falar Jeito é jogar verde para ver se vai colar Conheço uma gatinha, um tremendo mulherão Ela é minha amiga, acho que eu sou seu amigão Sou louco por ela, mas não sei como falar Jeito é jogar verde para ver se não quer que tá Vai que cola, vai que cola, vai que cola, a cicola Vai que cola, vai que cola, vai que cola, a cicola Vai que cola, vai que cola, vai que cola, a cicola Vai que cola, vai que cola, vai que cola Ah, se cola Conheço uma gatinha, um tremendo mulherão Ela é minha amigasco, eu sou seu amigão Sou louco por ela, mas não cê não quer que dá Deita, joga verde para ver se vai colar Conheço uma gatinha, um tremendo mulherão Ela é minha amigasco, eu sou seu amigão Sou louco por ela, mas não cê como falar Deita, joga verde para ver se vai colar Vai que cola, vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Ah, se cola Vai que cola, vai que cola Vai que cola, vai que cola, vai que cola Vai que cola, vai que cola, a sicola